Bate aí, é nóis, solta o mutreca agora, mostra pra turma, que além de pegar na vara, nóis solta o peixe, aqui não é predador não, moçada, isso aqui pra nós é normal, eu espero que vocês peguem isso de exemplo, espero que vocês peguem isso de exemplo, moçada, de exemplo, isso aqui é exemplo que nós estamos dando pra vocês, é pesado, é peixe pra 60 quilos, isso aqui é o futuro, 60 quilos, isso aqui é peixe de 60 quilos, pesado, aqui não, é o segundo de hoje, segundo de hoje, lava o lom dele, que eu não gosto de levar a terra do barranco pro fundo do rio não, lava ele, lava esse mutreca aí, tem o conhecimento da pesca aqui, aqui nós já andou demais, já apanhou demais pra aprender, viu moçada, então vê se vocês aprendem um pouquinho, pesca aqui, ó, o molecão vai fazer isso pra nós, cheio de ovos, ó, ó, ah, pra que matar um peixe desse? Segundo de hoje, hein? Isso aqui é normal pra nós, ó, segundo de hoje, normalidade, agora a gente vai viajar, ó, vai embora, meu filho, vai embora, meu treco, meu cagota, vai com Deus, aqui não, rapaz, aqui não, now, woo!